Boas pessoal, daqui falou o Fumona DS, sempre-vindos à vida de Venom, este é um jogo chamado The Stanley Parable e desta vez vamos à minha segunda vida. Eu queria ver o que é que nós podemos fazer, portanto vamos seguir algumas indicações fenonásticas que disseram nos comentários o que fazer. O Fennam perdeu as indicações. Ok, vamos continuar simplesmente. Nada, não está aqui ninguém. Continuar não a ver ninguém. Abre a porta, deixa-me sair. Parece que continuamos perdidos. Não, mandas em mim, eu vou pela direita. Esta não foi a maneira correta para a sala de reunião e o Stan sabia-o bem. Talvez ele queria parar na sala de empreendedor primeiro, apenas para admirá-la. Eu adoro admirar uma sala, é ótimo. Sim, verdadeiro é um lugar muito worth admirar. Foi realmente worth o detour, depois de tudo. Só para gastar algumas horas, mas alegre de voltar ao negócio, ele finalmente pegou a primeira porta aberta à sua esquerda. E eu podia ir por aqui, ou então por ali. Qual será a melhor escolha? Eu vou por aqui. Nós não podemos ir por aqui, portanto vamos continuar. Esta é a minha segunda vida, eu é que escolho como posso vivê-la. Portanto vamos andar aqui. E aí? E aí? E aí? Ok, agora nós... Oh! Oh! Tínhamos que arriscar, eu arrisquei! E aí? 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 Vem好不好. Você não deu chance nenhuma a este narrador. E aí! Fêname atravessou a porta vermelha. Oh! Pode colocar aqui no rato mariculinha. Não! Eu não acho que moquemos ootchpe severo. Stanley começou a chifra vereder as portasdebelas de nowhere. Eu faço por aqui. Vamos lá que espere e vou sugerir! Você não deve saber onde é ocorre onde está este escopo. Quero saber o que fica aqui neste versucht av Qual é o nosso temer. Não me deixe minha godência. Eu consegui ignorar as ordens do narrador Ajuda-me narrador deixa-me sair daqui O que teria tornado este jogo melhor? Veículos? Eu adorava ver uma árvore A árvore era ótima Ok Temos três portas, será que existe uma quarta porta? Deixa-me ir pela quarta Ok, a terceira porta é sempre a melhor Vocês sabem que a primeira é boa A segunda é ótima De onde o 50-50 escolha Porque nós vamos pela terceira Porque somos foras da lei Não, agora trancaram-nos É bom que isto seja bom Ok, eu vou te parar Agora, fale-me sobre a sua experiência com esta nova versão Este... Ahm... 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 É por isso que nunca se dá a um sem... Ahm... É por isso que nunca se dá a um sem... De uma... De uma tabela Por isso é que nunca se dá uma op... Ahm... Meu Deus Uau Isto é... Registro só... Em tempo real Mas é por isso que nós nunca damos Uma... Avaliação negativa Sem explicar porquê Eu só dei um Porque o narrador é mau Para nós É... E portanto eu vou entrar na mesma porta Agora... Você diria que aquele Competitivo Leaderboard Te ajudou a sentir motivado Para continuar caminhando A porta Sim... Sim... Eu... Sem dúvida Merece... Merda Hey, eu quase esqueci Eu tenho um prototipo de um novo jogo Que estou trabalhando Ahm... Novo jogo Ahm... Sério? Deve chegar... Eu quero Eu quero Yeah Yeah Novo jogo Ovo Lama Vá Ahm... Quatro horas Então, por que não dê-lhe 4 horas de jogo para garantir que seja efetivo? Tenha certeza de manter notas sobre a sua experiência. Não! Não! O que? Não! Eu não consigo deixar o bebê queimar, mas eu tenho que ver! Não! Não olhem! Acho que foi para irritar. Não sei o que fazer. Estou completamente fora de ideias. Eu não consigo pensar de uma única coisa que poderia melhorar a experiência para mim. Eu queria árvores e carros. Estou saindo. Está terminado. Obrigado por jogar. O seu input foi extremamente valioso. Bem, se acabou o jogo... O jogo de outra pessoa. Vamos ver. Nós temos... Bem, se não temos mais nada, Ferroningos, nós terminamos por aqui. Ahn... Ahn... ãn... Meu deus! Veja isso Stanley, eu vou construir uma casa. Oh! Está com este irmão? Isso vai ir... Aqui! Não! Aqui! E então... Eu adorava a ajudar! Sim, claro! E só para terminar tudo... Sim! Oh! É completo! Eu fiz isso. Olhe. Olhe. Olhe no meu trabalho de arte. E se sentem desculpa sobre a sua própria inadequação. Ah! Mas você só viu isso de fora. Você só teve a parte da experiência. Por favor. Desculpe dentro e se tornou bem confortável. É engraçado que a única flor que eles colocaram aqui foi a flor da amizade. Muitos saberão do que eu estou a falar. Até olha para isto. Que lindo! Esta flor! Esta amizade! Este mapa! Ai! Vamos morrer! Oh! Oh! Com diamantes! O que? O que? O que? O que? O que? Oh! Ok! Temos que apanhar diamantes! Será que eu devo descer aqui? Será que é uma buida? Oh! Oh! Bom trabalho, narrador! Eu estou a gostar do teu trabalho! O sol ainda está lá em cima. Não há chance de aparecerem creepers. Portanto! Uau! Oh meu! Parece que vai ficar um pouco escuro. Você trouxe uma luz? Eu adorava luz! Não! Não tenho luz! Não há luz! Mas temos aqui cogumelos! Eu espero que vocês consigam ver direito tudo! Não não! 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 Eu queria apanhar diamantes! Eu já estava ao fim zumbis! Já estava ao fim zumbiís! Wooow! Eu estava... Na! Não! Na! Não! Eu não sei nem o que é este jogo, mas eu o amo! Portal! Estou tão farto deste narrador, estou irritado com ele, que até me apetece vomitar! Ok, mas é isso pessoal, nós vamos terminar por aqui. Esta foi a minha segunda vida no Minecraft, desta vez e agora em Portal. Vamos encontrar a Gladys provavelmente e... É, muito obrigado pela vossa companhia. Se quiserem ver mais, esmaguem o gostei, eu conto convosco. Um abraço e até à próxima! Tchau!